Nossa marca é mudar pra você se ver melhor Aqui na TV Assembleia Olá amigos, no ar o programa Questão de Ordem Você que nos acompanha todo dia aqui pela TV Assembleia E também pela FM Assembleia 96,7 E hoje a gente tem um programa especial Porque nós vamos falar, e com muito orgulho Eu fico muito feliz em fazer este programa Nós vamos aqui falar da Escola de Aprendizes Marinheiro Que está comemorando o aniversário A escola foi criada no dia 26 de novembro de 1864 Ainda no Brasil Império Mas ela só foi instalada no dia 26 de fevereiro de 1865 26 é agora, domingo E portanto o evento, a festa que comemora o aniversário da escola Será amanhã, nesta sexta-feira, portanto dia 24 A Escola de Aprendizes Marinheiro Ela começou na antiga rua da Praia Transferiu-se posteriormente para um prédio Uma espécie de barracão Situado próximo ao Poço da Draga Que é o antigo porto da cidade de Fortaleza Onde hoje funciona a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará Aquela área ali da Praia de Iracema Naquela época a formação do aprendiz marinheiro Compreendia que os primários e os elementos profissionais Estritamente necessários ao desempenho do serviço de bordo A gente vai falar sobre a Escola de Aprendizes Marinheiro Trabalho da formação dos marinheiros A importância da escola E eu estou recebendo aqui Ele é capitão de fragata E é comandante da Escola de Aprendizes Marinheiro de Fortaleza O capitão de fragata Marcos Werneck Ele está aqui comigo É o convidado de hoje do programa Questão de Ordem O Marcos Werneck, comandante Marcos é capitão de fragata Ele é paulista Ingressou na Marinha em 1988 Ele cursou o Colégio Naval em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro E a Escola Naval no Rio Foi delegado da Capitania dos Portos Em São Francisco do Sul, Santa Catarina E atualmente é o comandante da Escola de Aprendizes Marinheiro do Estado do Ceará Eu recebo com prazer aqui no Questão de Ordem Seja muito bem-vindo, capitão Comandante Marcos Werneck Boa noite, tudo bem, comandante? Boa noite Seja bem-vindo Muito obrigado Primeiramente agradeço a oportunidade proporcionada aqui Para poder falar um pouco mais da nossa escola Isso E a integração junto à nossa sociedade cearense aqui Sem dúvida E eu quero dizer para os nossos telespectadores Que enquanto eu vou conversar aqui com o comandante Marcos Você que está nos vendo pela televisão Vai acompanhar algumas imagens Que nos foram cedidas pela comunicação da Marinha Aqui do Ceará, de Fortaleza E nós vamos exibi-las aqui no programa Questão de Ordem Para você que está na TV Evidentemente você que está no rádio Você vai ouvir inclusive depoimentos de pessoas sobre o trabalho E a gente escolheu alguns depoimentos Que nós vamos exibir E você que está no rádio nos acompanhando Neste momento pela FM Assembleia Você vai poder ouvir esses depoimentos Sobre a importância Que as famílias, que a sociedade Como elas veem a escola de aprendiz marinheiro de Fortaleza Quantos anos há de escola, comandante? Vai fazer agora no dia 26, como o senhor mencionou Que é domingo 153 anos 153 anos Que aí já é uma coisa realmente, uma coisa consolidada E como é que vai ser a festa, sexta-feira? Que vai ser a festa, vai ser depois de amanhã, sexta-feira Sim Vamos ter uma cerimônia militar Com uma leitura da ordem do dia Em homenagem à escola, ao aniversário da escola A formatura lá do corpo de alunos e da minha tripulação É ali na Leste-Oeste Na Leste-Oeste Na Avenida Filomeno Gomes, ali no Jacarecanga Jacarecanga Que está lá desde 1908 Como o senhor falou inicialmente Foram vários endereços Mas definitivamente, e até o dia de hoje Lá em Jacarecanga É um prédio tradicional conhecido ali Sim, ali no início do bairro Jacarecanga Que antigamente era um bairro considerado nobre Então a escola ajudou ali Ao bairro se desenvolver Indiretamente ajudamos ali o bairro a desenvolver Porque era uma região não muito habitada naquela época Eram os casarões existiam naquela época Os casarões fortaleza Isso, isso Depois aquelas populações foram migrando mais aqui Para o lado da aldeó Sim, sim E a escola ficou lá Ficou e vai permanecer lá por um bom tempo Muito bem Comandante, o senhor é capitão de fragata O que quer dizer o capitão de fragata? O capitão é um posto naval Sim E a fragata é um navio, né? Sim A marinha é tradicional com excelência Mantém as tradições navais desde outrora Então antigamente os navios Eram covetas, fragatas Então os comandantes eram capitãos de covetas, capitãos de fragata Então a marinha foi mantendo essa denominação E por isso hoje os oficiais superiores têm esse nome Capitão de coveta Comparando a outras forças Seria o major O capitão de fragata Equivalente ao tenente-coronel Tenente-coronel E o capitão de má e guerra Seria o coronel O coronel Capitão de má e guerra Antigamente era o dono da esquada toda Era ele que comandava vários navios É por isso que esse nome é um pouco diferente Capitão de má e guerra Não tinha um navio chamado má e guerra O equivalente ao general é o que? O almirante É, o general seria o almirante Contra o almirante Vice-almirante Almirante de esquadra E época de guerra podemos ter o almirante O almirante Agora o capitão de fragata como o senhor Ele dirige um navio, por exemplo É, comanda um navio Comanda um navio Comanda um navio, um submarino Comanda navios, submarinos Como nesse poço pode comandar submarinos No caso do senhor, o senhor pode comandar Comandar navios de superfície Eu sou aperfeiçoado em superfície Na força de superfície Que são os navios da marinha Isso Eu não sou submarinista Não posso comandar submarinos Não sou submarinista Muito bem Ainda bem, né, coronel Porque eu estava contando com o comandante Marcos Eu conheci um submarino aqui em Fortaleza O Maitá Eu era jovem, vinte e poucos anos E a marinha tinha sempre um evento muito interessante Que trazia os barcos para a habitação O papai sempre me levava E eu gostava muito lá no porto Eu me lembro que veio um porta-avião aqui O Minas Gerais E vários navios Eu sempre gostei muito de lá E veio esse submarino E eu entrei no submarino Ele estava aberto no determinado horário E eu não me senti bem no submarino Eu acho que o submarino tem que ter um treinamento muito especial Para o certificado ali Porque o certificado é submerso É hermeticamente fechado O militar tem que ser muito treinado com o submarino Não é? Sim, sim Sem dúvida nenhuma Ele tem exames psicotécnicos Tem exames físicos Exames médicos Para selecionar ele É muito rigoroso Muito rigoroso E após isso Aí vem a formação em si Para ser submarinista Submarinista Depois de aprovado nisso tudo Porque realmente É uma arma de guerra Bastante peculiar De bastante importância E realmente No caso do som O som é alto Então teria uma certa dificuldade mesmo Eu achei ele muito apertadinho E se as pessoas que tem Por exemplo De claustrofobia Jamais poderia Não pode Então o exame médico Já depende Dá o diagnóstico São poucos Que tem esse privilégio É difícil É porque o claustrofóbico Ele não vai se adaptar Dentro do submarino Não há possibilidade Ele pode trabalhar no navio Mas no submarino O navio está aberto Exatamente Agora O comandante O seu cursou O colégio naval em Angra E depois A escola naval Qual é a diferença O colégio naval A escola naval E por exemplo A nossa escola de aprendiz Marinha aqui É como se fosse O colégio naval do Rio Ou a escola naval Bom O colégio naval Seria equivalente Hoje Ao ensino médio Seria o ensino médio São três anos De colégio naval Quando eu fiz Oficial de patentes Mais baixas É isso? Seria aluno A patente Seria O posto É uma praça especial Na verdade Porque é aluno Do colégio naval Naval Que se habilita A ser oficial Da marinha Futuramente Se habilita Concluindo O colégio naval Habilita Entrar automaticamente Na escola naval Aí vai virar Aspirante Na escola naval Aí passou Os quatro anos Na escola naval Aí sim Vai ser Guarda marinha Aí sim Pode ser oficial Oficial Entra na carreira Do oficial Isso Após a conclusão Da escola naval Muito bem Bom Como é que está A nossa escola De aprendizes Marias Aqui em Fortaleza Ela Recebeu A denominação De escola Aprendiz Maria Do Ceará No dia Primeiro de outubro De 1908 Foi Transferida Incluído Para Jacarecanga Porque ela Foi fundada Ainda no tempo Do império Como eu disse Aqui E ela existe Desde Na guerra Do Paraguai Por exemplo A nossa escola Formou aprendizes Para a demanda Da esquadra brasileira Naquela época Naquele século A marinha Do Brasil Já percebeu Que tinha que Profissionalizar Os seus Marinheiros Desde Desde A entrada Das praças Como dos oficiais Todos tinham que ser Profissionais Então Fruto disso Ela criou Várias companhias De aprendizes Ao longo Do litoral Do Brasil Naquela época Várias Uma delas Uma delas Foi aqui Em Fortaleza Então É Que é estratégico Aqui em Fortaleza É uma cidade estratégica E então Com o advento Da guerra Do Paraguai A marinha Se viu Mais Interessada Em formar Rapidamente Marinheiros Profissionais Então Teve um incremento Na formação Naquela época Muito em fruto Dessa guerra Do Paraguai Então Assim Formamos marinheiros Para a guerra Do Paraguai Até Ao longo Do processo Todo Dessa Guerra Que foi A maior guerra A maior batalha naval Que tivemos Aqui na América do Sul E Naquela Saímos Vitoriosos E tem Muitos Dos nossos heróis O Almirante Tamandaré Por exemplo Foi fruto Da dedicação Do esforço Na guerra Do Paraguai O Almirante É o patrono É O Almirante Tamandaré É o patrono Da Marinha do Brasil O patrono da Marinha Exatamente Bom Eu estou aqui conversando Com o comandante Marcos Werneck Ele é comandante Da Escola Aprendiz Marieiro De Fortaleza Capitão De Fragata O senhor está em Fortaleza Desde Agora Desde julho 2016 E ficarei aqui Já vem por um prazo Designado O comando aqui Da escola São dois anos Então Até julho De 2018 Espero estar aqui Feliz da vida Muito bem Aí daqui O senhor pode ir Para qualquer outro É Aí a Marinha Vai determinar Vamos ver se eu consigo Conciliar os meus interesses Também com a demanda A bem do serviço Da Marinha Quantos Quantos Marinhos são formados Aqui na nossa escola Nós estamos vendo Imagens aqui Para você que está Na televisão A nossa escola Hoje Ela forma o que? 500 marinheiros Por ano É isso? Bom Hoje Atualmente Eu tenho capacidade Até para formar 510 marinheiros A estrutura A estrutura A minha Ideal Apropriada Hoje Seria para 510 Hoje Por exemplo Eu tenho 359 Alunos Vão se formar No dia 8 de dezembro O curso de quantos anos? Dois? Dois? O curso é Praticamente um ano Janeiro a dezembro Tá Agora em dezembro Eles formam 8 de dezembro É a formatura Dessa turma Cada turma Que entra A gente Dá uma Deminação Então Estamos aqui Com a turma Juliette 2017 Que vai se formar No dia 8 de dezembro São 359 Hoje Então Varia De acordo Com a demanda Da administração Naval Esses marinheiros Que estão agora Se formando Eles ficam todos aqui Com a demanda Não Não Eles vão Eles se formam Dia 8 de dezembro E tem o compromisso De ficar Dois anos Pela marinha E tem que embarcar No mínimo Um ano Nos nossos navios Ele tem um compromisso Porque eles A marinha investiu neles A união Através da marinha Do Brasil Investiu Pagando o curso Alimentação Eles recebem Um soldo Durante o ano Todo mês Eles recebem Renumeração E vão E são avaliados Também pela conduta Pela disciplina Não só a parte Intelectual De ensino Militar naval Mas também De conceito As questões Morais E éticas Disciplinares São avaliados Em todos os aspectos Físico Em todos os aspectos E passando os requisitos Necessários São formados Marinheiros Aí vão Respondendo essa pergunta Vão para os navios Da marinha do Brasil São marinheiros É o primeiro posto Da carreira De praças Da marinha Eles vão servir Nos navios Da marinha Para Pôr em prática O que aprenderam Absorverem Ter experiência Nos navios Conhecerem A marinha do Brasil E executar O serviço Peculiar De marinheiro A bordo Dos nossos navios Durante um ano No mínimo um ano Passado esse ano Aí a opção É da pessoa Se quiser continuar É Sempre interesse É do serviço Da marinha Da marinha Se quiser Mandar ele Para outra Organização militar Ou manter ele No mesmo navio Assim será feito Mas ele A partir de um ano Ele pode pedir desligamento? Como eu falei Ele formou Assume um compromisso De dois anos Há dois anos Agora ele pode sair Na hora que ele quiser Sempre O militar Ele não vai ficar obrigado Não vai ficar obrigado Jamais Só que ele sair Fora desse prazo Vai ter que indenizar Financeiramente O investimento Que a União fez nele Claro Então ele passa Dois anos Tendo que passar Desses dois Um ano Embarcado Isso No mínimo um ano E para ele é bom Porque ele vai aprender E de repente E é o que ele Ele quer Ele quer ser marinheiro O marinheiro tem que viajar Tem que estar em navio Tem que conhecer a marinha Dele Então É isso que é realizado E esse Nesse treinamento Esse marinheiro Ele pode seguir a carreira? Não Esse marinheiro Vai até Ele pode chegar até Ser oficial Sim A carreira de praças Vai até Suboficial Mas ao longo da carreira Como marinheiro Cabo Sargento Suboficial Tem várias oportunidades Vários concursos Se ele quiser Progredir Ele pode Pode ir pra escola naval Ele pode Ele pode fazer Outras provas Para a marinha De quadro técnico Como oficial Também pode Pode fazer Depende dele Depende É o que eu falo Para eles Vocês Vão fazer O que vocês Querem da vida O caminho Vocês que vão trilhar Dentro da demanda A ambição De cada um Tem carreira De todos os gostos Dentro da marinha Temos vários oficiais Inclusive na escola Que já foram praças Entraram como marinheiros Temos vários E isso é um verdadeiro Exemplo Para eles próprios Eles podem Galgar Os mais postos Levados da marinha De acordo com A vontade deles Mas todos são importantes Os praças Oficiais Todo mundo tem Sua devida importância Sua devida Funcionalidade Emprego Na marinha do Brasil O concurso Para ingresso Ele é nacional É aqui É regional Por exemplo Aqui para a escola De aprendiz Escreve aqui Como é que é Bom O concurso É público E nacional É único Um concurso Anualmente Nacional E A marinha Divulga o edital Um ano antes E É feita a prova Tem inclusive Uns filmes na televisão Anunciando A abertura Tem concurso Para vários Várias entradas Na marinha Oficial Praça Marinheiro Sargento Tem vários concursos Então No caso Do marinheiro Que a gente estava falando É o concurso nacional A marinha Divulga A quantidade De vagas Que ela precisa Para o ano Subsequente Tem um planejamento De pessoal Na marinha E ela determina Quanto ela quer É bom frisar Que temos quatro Escolas de aprendiz Marinheiros No Brasil Atualmente Fortaleza Fortaleza Recife Vila Velha Que é Espírito Santo E Florianópolis Santa Catarina Então a marinha Distribui Passou Cumpriram todos os requisitos Médicos De escolaridade Verificado Tudo isso Distribui Para essas quatro Escolas Os candidatos Ou seja Eu posso fazer O concurso aqui Na hipótese E de repente Não Você vai cursar Lá na Vila Velha Pode acontecer Pode A marinha Dá oportunidade No ato Da inscrição Do concurso Porque ele mora Em alojamento Ele vai morar No alojamento Da marinha Os candidatos Escolherem Qual escola Que é A marinha Dá essa chance Para tentar Unir o útil Ao agradável Sempre Mas não quer dizer Necessariamente Que vai atender Mas a maioria Está sendo atendida Tem que ver a demanda Onde está Mais próximo Por exemplo É mais lógico A gente mandar Os candidatos Do norte E nordeste Virem para Recife E Fortaleza Do que lá Para o Florianópolis Então a marinha Vai unindo Esse útil ao agradável Sempre Até ficar perto Da sua família Em uma folga Economia de recursos Também Tudo isso A marinha vê isso tudo Bom O concurso é aberto A brasileiro Nato Quer dizer Não pode ser naturalizado Ter mais 18 Menos de 22 No início do curso Solteiro Não ter filhos Solteiro Não ter mulher Nem concubinato Porque isso atrapalha A forma Sim Porque É um Momento dele Tem que focar A vida dele É É uma guinada Brusca Na vida dele Vai entrar Numa escola De formação E numa escola De formação Militar naval Então É uma dedicação Exclusiva Ele vive Durante esse Um ano Quase um ano Em regime De internato Para dedicação Exclusiva Ao ensino Ao aprimoramento Psicológico Físico Intelectual Então Ele não pode ter Outras preocupações Até porque ele está No processo de decisão De vida Sim É uma escolha Fundamental Eu digo a eles Desde o início Que ser militar Não é fácil Tem que ter vocação Mas também Nenhum bicho De sete cabeças Vamos dizer assim É uma profissão Bastante gratificante E exige Essa dedicação Exclusiva No início Mas isso é só um ano Depois pode Ela deve ser militar Hoje Há muito tempo O senhor falou Que é uma carreira Difícil Porque tem que ter Uma disciplina Mas por outro lado As pesquisas mostram Que as forças armadas Estão sempre no topo Da credibilidade Em qualquer pesquisa Que se faça Ou se fizer Qualquer pesquisa No Brasil Sempre dá as forças armadas Em primeiro Em credibilidade Depois vem até A igreja católica Mas sempre As forças armadas O exército Marinha e Aeronáutica Que demonstram Que a sociedade brasileira Tem um olhar De muito bem querência Com as forças armadas Marinha E sem Fazer distinção O exército Marinha e Aeronáutica Que as pesquisas Mostram as forças armadas Brasileiras Isso já é um sinal De que embora Possa ter algo Mas o resultado É gratificante Sim Porque os militares São muito bem vistos Pelo povo brasileiro E isso é importante Muito bem Colocado Até agradeço A sua posição Realmente É um fato A vida militar Eu disse É difícil Mas é bastante gratificante É totalmente democrática Homem e mulher Direitos iguais Ganha igual Não tem essa distinção De raça Credo E a sociedade Reconhece O nosso trabalho É por isso Nossos valores As tradições São postos à prova E todo mundo E todo mundo reconhece E até mesmo Se espanto Porque nos demais setores Não é da mesma forma Exatamente E por isso que coloca A gente sempre Primeiro Nos primeiros lugares De qualquer pesquisa E isso A gente fica De novembro Ela foi criada Aliás 26 de novembro De 1864 São 153 anos Aqui no Jacarecanga A escola de aprendizes Está instalada Desde o dia 1º de outubro De 1908 A festa é sexta-feira Vai ter um evento Lá na sede da escola Porque no domingo É de fato a data Por isso foi antecipada Eu vou pedir um intervalo rápido Que eu volto já já Com o comandante Marcos Werneck E você fica com depoimentos Que a nossa produção escolheu Sobre o trabalho Da escola De familiares De pessoas Que dão depoimentos Sobre a escola de aprendizes Maria de Fortaleza Completando 153 anos Eu vou para o intervalo O Questão de Ordem Volta já Que você seja muito feliz Todas as vitórias Que o Senhor Sempre abençoe Seus caminhos Em todas as OEMs Que você passar E tudo De bom já está acontecendo Na sua vida Porque você é uma pessoa Vitoriosa Cheguei 15 dias Da Namíbia Para vir para esse evento Porque ele é muito importante Para mim Muito obrigada Por ter Por estar Vivendo esse momento aqui A gente te ama muito Que Deus abençoe Que ele continue Sendo o exemplo da família É o começo O início De uma grande carreira O que acontece Quando a Prefeitura De Fortaleza Tem compromisso Com a educação Os professores Se motivam Os alunos Se envolvem As famílias Participam E os resultados Aparecem Os nossos investimentos Em educação Tem colocado Fortaleza Em primeiro lugar No Nordeste E com destaque nacional Entre as capitais E o melhor As notas Só melhoram A cada ano É assim que a gente Trabalha E vamos continuar Trabalhando Prefeitura de Fortaleza Oi A ONU quer falar com você É sobre vidas negras Você sabia que no Brasil Um jovem negro É assassinado A cada 23 minutos Um homem negro Tem até 12 vezes Mais chances De ser vítima De homicídio Que um homem brown Lembre-se O racismo mata A juventude negra Tem que viver E por isso Eu estou com a ONU Na campanha Vidas Negras Junte-se a ONU E compartilhe essa ideia Com o Ceará de ponta a ponta O governo do estado Abre milhares de quilômetros De novos rumos No Ceará Ao todo 5 milhões de cearenses Serão beneficiados Pelas ações Do Ceará de ponta a ponta Com obras de restauração Pavimentação E duplicação Que geram empregos Oferecem mais segurança E criam novas oportunidades O desgaste Para você Para sobrar Era enorme Gastava duas horas Depois você gasta uma hora Melhorou a economia Gerou mais emprego A CEA melhorou A vida de todo mundo Dessa região Para a gente Que trabalha com caminhão Melhorou muito Tem mais tempo De curtir a família Tem mais tempo De viajar Porque sobra um dinheirinho a mais Chegou o desenvolvimento Para a cidade Mais de 1.500 quilômetros De estradas Já foram concluídas E até o fim de 2018 Serão cerca de 3.000 quilômetros De estradas Requalificadas Essa é a direção Para levar um futuro melhor Para todos os cearenses Ceará Novas ideias Novas conquistas Governo do Estado Do Ceará Hoje para mim Está sendo um momento Muito especial Um momento Que vai ficar gravado Na minha vida É o sonho Do meu filho É triste Pela ausência Mas feliz Pela conquista Parabéns meu amigo Obrigado senhor Obrigado Foi um prazer Que você iniciou Na carreira Somos todos Famílias Um momento agora Que a gente não sabe Nem como explicar Porque a gente passou Por tanta coisa Aqui Tanto sacrifício Tanto serviço Mas que Agora está sendo Recompensado Aqui com esse momento Voltamos com o programa Questão de Ordem Hoje estamos conversando Aqui com o comandante Da Escola de Aprendiz Maria de Fortaleza O capitão de Fragata Marcos Werneck Você ouviu aí Depoimentos Agora na volta Para esse segundo bloco E antes do intervalo E você também está Acompanhando Você está nos vendo Na televisão Você está vendo Imagens Do trabalho Da formação Dos praças Do trabalho Que é feito lá Na Escola de Aprendiz Marinheiro Aqui de Fortaleza Você que está Nos ouvindo Pela FM Assembleia Estou conversando Com o comandante Marcos Werneck Que entrou na Marinha Em 1988 Capitão de Fragata O comandante Marcos Quando o senhor entrou Já tinha mulheres na Marinha? Bom No colégio naval Não Mas as mulheres Estão na Marinha E a Marinha Foi a força Amada Pioneira nisso As mulheres Entraram primeiro Na Marinha? Desde 1980 Interessante Tanto é Entrou como praça E como oficial Já entrou Nesses dois ramos Na esfera administrativa Não operativa Inicialmente Tanto é Que hoje em dia Também A Marinha É a única força Que tem uma Oficial general Temos uma Contra-almirante Médica Como oficial general É a única força Que tem hoje Qual a armada mais antiga? A Marinha ou o Exército A Aeronáutica? A Marinha é a mais antiga É a mais antiga Depois veio o Exército E depois a Aeronáutica Bom, como é que o senhor analisa A entrada das mulheres Sempre foi muita polêmica As mulheres As forças armadas E de repente Isso hoje é uma coisa natural E as mulheres mostram Toda a sua capacidade Porque muita gente diz Não, mas militar Mulher não Mulher ser militar Isso houve no Rio Nos Estados Unidos Quando o West Point Também abriu espaço Para as mulheres Mas isso é normal Aos poucos As coisas se acomodam Qual a avaliação Que o senhor faz Na presença feminina Na Marinha? É tudo quebra De paradigmas Então não tem problema nenhum A mulher na Marinha Claro que sempre tem Alguma resistência Mas a gente tenta cumprir Estuda o caso E aí a administração naval Decide de acordo Com as leis do país E vai dando a oportunidade E como eu falei anteriormente As mulheres As forças armadas Homem e mulher É a mesma tarefa O mesmo soldo A remuneração é igual Não tem distinção Passam as mesmas provas Fazem as mesmas provas Tem algumas adaptações Como eu falei Na legislação Mulher tem gravidez Alguns parâmetros São diferenciados Respeitando Algumas possíveis diferenças Quando uma mulher Por exemplo E o marido dela Pode ser da mesma armada É até natural Porque é normal Eles vão trabalhar Mas vão conhecer Eles ficam no mesmo posto É normal que isso Isso não cria Não cria problema de comando Não O marido com a mulher Bom Na casa deles O problema é deles O problema é deles O problema é deles Não é da marinha Mas dentro da força É tudo profissional É tudo profissional O profissionalismo Os valores estão bem claros ali Da arquia, disciplina As regras são bem claras ali Para todos Então O que É primamos pelo profissionalismo E respeito às regras Muito bem Comandante Marcos A capitania O senhor é o diretor da escola O dirige a escola Comanda a escola E tem a capitania dos portos Há uma diferença aí? Sim A capitania dos portos Também é ligada à marinha Sim A capitania dos portos No caso aqui do Ceará É uma organização militar Que está subordinada Ao comando do terceiro distrito naval Sediado lá em Natal Rio Grande do Norte Da mesma forma Eu sou diretamente subordinado Então são comandos distintos Não tem nenhuma subordinação Um ao outro Porém eu dou todo apoio A capitania Suporte Suporte Pessoal Logístico Execução financeira Apoio médico etc Que ela porventura necessite Mas não tem nenhum vínculo As missões são distintas totalmente A escola tem barcos de treinamento etc Sim, nós temos escaleres a remo Onde os alunos podem ter o contato um pouco melhor com a marinha Aprender a marinha Aprender a remar Com contato com o mar já desde então Eles também O senhor falou que muitos navios visitam aqui Aí continuam a visitar o porto E sempre que possível os alunos embarcam nesses meios da marinha Para ter uma aula prática Conhecer a vida a bordo Já desde aluno Eles fazem uma saída ao mar Que a gente chama Passa metade do dia no mar Ou mesmo atracado no porto Vai lá conhecer as instalações dos diversos navios E relembrando aqui Vamos ter uma visita O navio escola Brasil Virá em dezembro aqui Na semana da marinha Dezembro agora? Dezembro agora Navio escola Brasil Que navio é esse? Que navio é esse comandante? Bom, então Eu fiz a escola naval Sim Ao final da escola naval A gente é declarado guarda marinhas Os guarda marinhas fazem uma viagem de instrução nesse ano A bordo do navio escola Brasil Que é uma fragata É parecido a um pote de uma fragata Muito bem lembrado Então a gente faz uma viagem de cinco Em torno de cinco meses E é para o exterior Para o pote do Brasil do exterior E vai tendo mais instrução É viagem de instrução Vai tendo aula Vai tendo prática Aulas práticas De várias disciplinas Provas E coloca em prática O que aprendeu na escola naval Durante esses quatro anos Então esse navio É para isso E este navio Tanto os oficiais Das patentes mais baixas Quanto os que vão comandar navios Também usam navio Estudam nesse navio Tem aula prática também Aí é o navio escola só para os oficiais É para os oficiais Ah só para os oficiais Ele faz parte da formação dos oficiais da Marinha do Brasil Dos oficiais da Marinha Faz a parte prática Inclusive com viagens internacionais Aí já é um outro É um diferencial da Marinha Seria a diplomacia naval Ela aproveita para instruir os seus alunos Os oficiais no caso Os guarda-marinhas E ao mesmo tempo faz a diplomacia naval Que é mostrar a bandeira Que a gente chama Em nações amigas Levar a bandeira do Brasil Em vários portos Dos países Do mundo afora A qual o Brasil tem Vários acordos Amizades O mundo é globalizado E a gente faz parte dele E a Marinha contribui Para essa política externa brasileira Através do navio escola Brasil também É porque tem um dado interessante O senhor colocou um ponto interessante Quando o navio de bandeira brasileira Ele sai da água Territorial brasileira Ele é um pedaço do Brasil Sim, aí entra o princípio Da extraterritorialidade Pronto, exatamente É o Brasil Onde é que ele esteja ali A gente foi levando a bandeira do Brasil Ali é o Brasil E todos os mundos reconhecem Isso tem implicações Implicações legais Diplomáticas E todo mundo reconhece isso Por isso que a gente Eu falei Mostrar a bandeira Levar a bandeira Um pedaço O navio é um pedaço do país Para fora Mostrar Estreitar Laços Com as nações Amigas E a gente sempre é muito bem recebido Onde vai Muito bem A relação do Brasil com o Coniçu Também está muito Sempre Comandante Me diga uma coisa Quando o navio Por exemplo O navio vai Esse navio escola Por exemplo Ele vai nessa missão De fazer Mas de repente No caminho Aparece uma emergência De salvamento Isso sempre é prioridade? Sim Porque o navio Recebe um SOS Quer dizer Isso é uma prioridade Não é isso? Esse é São acordos internacionais O Brasil faz parte Do direito Do uso do mar E o Brasil A marinha do Brasil Não se abstém disso Pelo contrário A salvaguarda Da vida humana No mar É prioridade Sempre Nós marianos Semos isso muito bem Sedimentados Na nossa formação O mar É uma imensidão Então tem que ajudar Apoio mútuo Sempre Então Nesses casos Conforme determinação Ou o comandante Pode ter a liberdade Para tomar atitude Ou ele vai receber Uma ordem Para prestar o socorro Assistência Do que for o caso Seja a embarcação A embarcação Civil Ou militar Não tem distinção Sempre A salvaguarda Da vida humana No mar É a primeira situação Inclusive agora Agora está havendo Um problema Com aquele submarino Da Argentina O Brasil está E participando Sim A marinha designou Navios Para participar Das buscas Infelizmente agora Não há paradeira Daquele submarino E foi exatamente O que ocorreu Que o navio polar O mirante maximiliano Se não me engano Estava indo Para a Antártica Exatamente Prestar o apoio anual Lá A nossa base Na Antártica E no meio do caminho Essa faixa Fatalidade ocorreu Então O Ministério da Defesa Marinha do Brasil Determinou Que ele interromper Essa missão dele E dirigisse Para o local Da cena de ação Onde Possivelmente Está Submarino Para Efeituar As buscas Ajudar O esforço Hoje em dia Já está multinacional E também Tínhamos uma fragata Um navio americano Que estava nessa região Também já está Sim Tem vários navios Nós Tínhamos uma fragata Atracada Em Montevidéu A marinha também Mandou desatracar E Rapidamente Para a cena de ação E também Esse dia Ontem Antes de ontem Antes de ontem Desatracou Do Rio de Janeiro O único navio De salvamento Submarino Na América do Sul Para prestar o apoio É nosso A marinha É a única Na América do Sul Qual é a peculiaridade Desse navio Porque o que faz ele Ser tão especial Navio de especialidade De salvamento De submarino Esse eu posso falar bem Porque foi inclusive Meu primeiro navio A servir Logo após A viagem de instrução No navio Escola Brasil Eu fui designado Para servir No navio De salvamento Submarino Felinto Perri Agora já está Em direção Deve estar chegando Esses dias Lá na Argentina Lá no local Está em trânsito No mar Então Esse navio Ele tem Alguns equipamentos Que possibilitam O resgate De tripulação Ele tem o sino Atmosférico De resgate Que foi fabricado No Brasil Que acopla No submarino E possibilita A tripulação Entrar Alguns Por causa da pressão Exatamente Temos O veículo De operação Remota Que é um De controle Remoto Que vai filmando Fazendo a pesquisa Esse navio Tem isso também Tem sinos De mergulho Para os mergulhadores De alta Profundidade Nós chamamos Mergulho saturado Tem câmeras Hiperbáricas É um pessoal altamente Treinado Totalmente Altamente Especializado Tem uma especialização De mergulho Saturado A marinha Possui Tem esse pessoal Altamente profissional Gabaritado E pronto E pronto Para atuar Tanto o mergulho Tanto o mergulho Como o submarino Que Deus permita Que esse navio Chegue a tempo De fazer salvamento E estejam todo bem O esforço está grande Para isso aí O que o senhor acha Que pode ter acontecido Porque o submarino De repente sumiu Do sonar Ele emitiu um sinal Segundo o que eu li A imprensa E até agora Não se sabe Do pará dele É muito prematuro Falar E não vou arriscar A dizer Pode ser Muita coisa Só a marinha Argentina Vai Não tem um sinal Não que ele possa emitir O senhor até tinha Me falado aqui Fora do ar É comum As embarcações Terem A EPIB É uma boia Que emite um sinal De frequência Característico Para a própria Embarcação E isso está causando Um certo espanto Porque também Não foi emitido Não foi emitido Porque seria Facilitaria bastante O resgate Bom E esse submarino Argentino É semelhante Aquele maitá Que eu falei O maitá é até maior É maior É outra classe Se não me engano É classe Oberon É outra classe De submarino Ele é um pouco Parecido com O nosso Classe Tupi Que temos Aqui na nossa marinha Quantos submarinos Tem o Brasil Comandante? Quatro submarinos Da classe Tupi E um da classe Timbira Mas estamos construindo Não é submarino? Sim Uma marinha Com acordo Com a França É Um programa De De estado De alta capacidade Tecnológica De absorção De tecnologia Nós Seremos capazes De projetar Construir E manter Submarino Então Estamos construindo Quatro submarinos Convencionais Está previsto Em 2018 O lançamento Do primeiro Já? Agora que bom Convencional É que usa Energia normal Convencional E tem o atômico E tem o Nuclear O projeto Está em andamento Que é Propulsão Nuclear Propulsão Nuclear Só propulsão Que é nuclear Ele não vai levar Mísseo nuclear Não, não O Brasil Não pode A constituição Proíbe E o Brasil Assina o tratado De não prolefação De armas Atômicas Mas ele tem A propulsão nuclear Ele é mais rápido Tem um reator nuclear Dentro dele E esse reator Desculpe Foi feito Pela Marinha do Brasil Um projeto Da Marinha do Brasil Ser motivo de orgulho Tecnologia nossa Tecnologia totalmente nossa Porque nenhum país do mundo Passa essa tecnologia Então a Marinha do Brasil Desenvolveu Com apoio Da USP De São Paulo Centro Tecnológico Lá da Marinha Com várias Instituições Estão inclusas Nesse programa Nuclear Da Marinha Para capacitar O domínio Total Desse processo Que é bastante Complexo Exatamente E essa propulsão Convencional É o que? É óleo É, comandante? É óleo Diesel Que faz Alimentar As baterias Do submarino O submarino Tem grandes Baterias Que dão Autonomia Para eles Navegarem Submersam Na superfície E depois Tem que recarregar Os motores Aí sim Movidos A diesel Óleo diesel Para recarregar As baterias E o processo O submarino Ele precisa subir Para fazer Uma renovação Do ar Né? Com um determinado tempo Sim Ele sobe E faz a renovação Do ar Interno É isso? Sim Por isso que ele Não pode ficar eternamente Lá embaixo Ele tem que subir O caso desse submarino Argentino Muito tempo lá Ele pode ficar Sem suprimento de ar Ele pode Não vir totalmente Ele chama A cota periscópica Não vir totalmente A superfície Aí não precisa Submergir E emergir total Aí ele Ele faz isso Para poder A combustão Dos motores A diesel Saindo Do navio E ao mesmo tempo Renovar O ar Mas aí a vantagem Do submarino A propulsão nuclear É exatamente o contrário Que ele não precisa Mais via superfície Que coisa Ele nunca vai Nunca Ele já Dificilmente Ele vai ficar exposto De difícil detecção E ele tem Equipamentos próprios Para a renovação Do ar Então ele pode Ficar seis meses Embaixo da água O limite é O recurso humano É a tripulação Que é o limite Dele Então essa é a grande vantagem A qual a gente Precisamos ter aqui Na nossa Amazônia Azul Imensa O mar Nossas águas direcionais Ricas E defender A nossa fronteira Marítima Não é visual Então tem que se fazer Presente ao mar Com embarcações De todos os tipos Fragatas Covetas Submarino Esse submarino Tem previsão De É um projeto Para 2019 2020 O submarino De proposição Nuclear É Da previsão De 2029 Ficar totalmente Pronto Operacional Operacional Agora O senhor falou aí Seis meses Dependendo Da disponibilidade Do recurso humano É um treinamento Muito sério Para você ficar Seis meses Dentro de um submarino Sim Como a gente falou Nisso Altamente especializado E de risco É É muito complicado É um teste realmente Sim Muito grande De resistência Até Sim Bom Comandante Eu queria Agradecer Para o senhor Então a grande festa Nessa sexta-feira Amanhã portanto Vai ter todo mundo reunido Vai ter uma Vai ser lida a ordem de serviço Que é feita pelo comandante É a ordem do dia Feita por mim A ordem do dia Significa o que comandante Alguma espécie de um A ordem do dia É a coisa mais importante Do dia Por exemplo Tivemos o dia da bandeira Então teve a ordem do dia Para a leitura Da bandeira Isso Então Para a escola O dia 26 de novembro É o dia mais importante Então a ordem do dia Em comemoração Alusiva Ao aniversário Da escola Tudo bem Nessa sexta-feira então É E domingo o dia mesmo Domingo é folga na escola É a rotina de domingo Rotina de domingo Plantão Mas o serviço continua lá 24 horas 7 dias por semana Só que a maioria Fica descansando Tem folga Existe a folga Parabéns então Comandante Marcos Werneck 153 anos A escola Aprendizes Ela foi fundada Como companhia De aprendizes Marinheiro No dia 26 de novembro De 1864 Portanto Há 153 anos E está ali No Jacarecanga Desde o dia 1º de outubro De 1908 E é um motivo De orgulho Para todos nós Cearense Ter a escola Aqui No território cearense Comandante Muito obrigado Foi muito bom Do esporte É Profesp Popularmente conhecido Que é um programa Do Ministério da Defesa Desenvolvimento Social E Ministério do Esporte Ao qual a gente Faz parceria Com as escolas 5 vizinhas A Ians Então nós Temos 300 Crianças Lá Que no contraturno Escolar Vão lá Na nossa escola Fazer atividades esportivas Tem aula de civismo Legal Culto As tradições Muito bom Apoio alimentar Eles tem a refeição diária O lanche E tal A gente dá uma oportunidade Um incentivo ao estudo Aos valores Para essas crianças E 300 crianças É Por limitação nossa Mas isso é muito importante É muito importante Que eles vão irradiando Isso E o Brasil está precisando disso Isso Desses valores Por isso que eu fiz questão De mencionar isso Nosso trabalho Junto à sociedade Local Ali também Que bom E que muito Nos engrandece também Eles vão para o colégio Vão para a escola E no contraturno Em vez de ficar perambulando Na rua Sim Vão para a rua Na realidade social Exatamente Vão para Vão aprender valores Atividades esportivas E quem sabe A gente tem um atleta Nesse aí E desenvolver um pouco De amor à pátria Nessa meninada A gente precisa Formar uma nova geração Diferente Mais comprometida Com este país Eu acho que Esse caminho é importantíssimo Eu acho que a Marinha Acerta Nesse projeto Parabéns Esse projeto já tem Algum tempo aqui Já Já tem Desde 2009 Lá na escola De aprendiz Que coisa boa Comandante Marcos Werneck Obrigado Parabéns mais uma vez Pelo aniversário 153 anos Da escola de aprendiz Marinha aqui de Fortaleza É de Fortaleza Ou do Ceará Do Ceará É do Ceará Obrigado por ter vindo Comandante Obrigado Eu que agradeço A oportunidade De falar um pouco Da nossa escola E estamos ali Em Jacarecanga Atentos A qualquer demanda E prontos Para receber E sempre aberto A interação Com a comunidade Isso é muito importante Obrigado Obrigado comandante Muito bom Tê-lo hoje aqui Comandante Marcos Werneck Da escola de aprendiz Marieiro do Ceará Convidado de hoje Do Questão de Ordem A comemoração é amanhã Sexta-feira E o aniversário No domingo O Questão de Ordem Fica por aqui A gente volta amanhã Até lá Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL